Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi encontrado morto neste domingo com marcas de agressão pelo corpo. Já uma outra vítima foi morta com um tiro na cabeça. Os dois casos aconteceram no fim de semana na zona oeste de Manaus. João Campinas de Souza, de 55 anos, foi encontrado morto nesta área de mata na Avenida Brasil, na Compensa. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado com marcas de agressão pelo corpo e foi abusado sexualmente. Já a família relata que ele estava desaparecido desde a sexta-feira. Dia desse também apareceu uma outra ali, morta, e agora esse aqui morto. Então o negócio aqui na Avenida Brasil realmente está muitíssimo perigoso. Os parentes disseram que a vítima trabalhava como ajudante de pedreiro e sempre saía de casa para catar latinhas pela cidade. Ele estava vestido apenas com um abadá e uma cueca vermelha. Havia também pedras e preservativos próximo ao corpo. Ainda de acordo com a polícia, no corpo do homem havia perfurações na cabeça e pescoço. A perícia confirmou o abuso sexual. Também na Compensa, um homem com aparência de ter entre 20 a 25 anos foi morto na tarde desse domingo com um tiro na cabeça. O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Antônio Souza, de 19 anos, morreu depois de ser atingido ontem com um tiro em uma parada de ônibus na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, o suspeito desceu de um ônibus e efetuou três disparos contra a vítima que faleceu no local. Um familiar disse que Antônio já havia sido ameaçado de morte por causa de um homicídio que ele cometeu em 2015, quando tinha 16 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os três casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um policial militar e o primo dele tiveram o carro roubado e ficaram reféns de assaltantes aqui na capital. A repórter Priscila Mello traz outros detalhes dessa história pra gente. Priscila. O policial militar não estava em serviço e acompanhava o primo em um carro quando foram abordados por oito criminosos no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Os dois foram feitos reféns e agredidos pelos assaltantes. Depois foram abandonados em um hip-rap na Avenida Tazmirim, na Grande Circular, Zona Leste da capital. Segundo o CIOPS, os criminosos levaram o carro do primo do soldado e também a arma do PM. O veículo foi encontrado ainda na noite desse domingo. O policial e o primo dele foram trazidos para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital. Eles já receberam alta e a polícia ainda procura pelos criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Foi inaugurado hoje na Fundação de Medicina Tropical o Instituto de Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas e Tropicais. Mais de 6 milhões de reais foram investidos. O prédio vai funcionar como um centro de pesquisas de doenças infecciosas, como AIDS, tuberculose e malária. O local conta ainda com um laboratório específico para o trabalho dos pesquisadores. Nós, já na pesquisa, nós somos conhecidos a nível internacional e nacional. Então nós precisávamos, desde que nós assumimos a instituição, há seis anos nós tínhamos ideia de ter uma concentração na área da pesquisa. Os estudantes da área da saúde vão ter acesso a salas de apoio durante os cursos de pós-graduação. Um auditório para receber cientistas e pesquisadores de todo o Brasil também foi construído. Ao todo, 6 milhões de reais foram investidos. Entregue esse espaço para a pesquisa e, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para a saúde no estado do Amazonas, no que se refere à medicina. Agora, o próximo investimento vai ser na área de tomografia. E, nesse fim de semana, uma exposição em comemoração ao Dia do Soldado movimentou um shopping na Zona Norte de Manaus. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto, mas, devido às eleições suplementares, o Exército Brasileiro resolveu antecipar as comemorações, com uma exposição de diversos equipamentos e trabalhos realizados por militares na Amazônia. Normalmente, em todo o Brasil, os comandos militares de área e as organizações militares promovem alguns eventos para aproximar a população ao Exército e interagir também com a população. São oito organizações, entre aéreas, aquáticas e terrestres, que mostram um pouco do trabalho de um soldado na região amazônica. E teve muita gente que aprovou, viu? Não sei que eu nunca fosse usar nem ver esses materiais aqui, né? Mas é uma experiência muito boa mesmo, que eu nunca vou esquecer. A exposição mostrou armamentos, equipamentos de combate, veículos oficiais e até meios de comunicação, como este rádio, que é usado para entrar em contato com municípios onde a internet não funciona. Mas quem gostou mesmo foram as crianças. Teve espaço reservado para os pequenos e demonstrações para os mais grandinhos. Imagina eu, tipo, sendo uma guerra, usando isso. A exposição terminou neste domingo, mas promete outras edições. O Amazonas não é mais um dos poucos estados beneficiados pela isenção de impostos na indústria. Uma lei federal retirou a exclusividade do estado de conceder benefícios fiscais às empresas. E para alguns isso ameaça o polo industrial de Manaus. A lei regularizou uma prática antiga nos outros estados. Conceder isenção de ICMS às empresas. Durante 15 anos isso vai ser permitido. E é uma preocupação para o Amazonas, porque algumas empresas podem decidir sair do estado, já que teriam a isenção do ICMS em outros lugares, onde o transporte de produtos e insumos é mais fácil e barato. Essa lei que foi sancionada dá 15 anos para que esses estados continuem praticando essa ilegalidade, oferecendo esses incentivos para depois ser coegido. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a ameaça existe. Mas o único imposto em jogo é o ICMS estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Só que a Zona Franca de Manaus concede outros benefícios que fazem as empresas permanecerem aqui. Os incentivos fiscais aqui para nós, que eles são mais completos, porque envolvem pelo âmbito federal o PIS, com fins, imposto de importação, o IPI. Os incentivos que nós temos aqui é uma forma de compensação, dado as nossas dificuldades e a nossa complexa logística. Além disso, a isenção antiga foi convalidada, mas novos benefícios só podem ser dados se aprovados pelo Conselho Nacional de Fazenda, o CONFAES. Naturalmente que nós vamos estar vigilantes para que isso não aconteça. Para a deputada Conceição Sampaio, da bancada federal, é preciso reverter a situação junto ao Supremo Tribunal Federal e garantir o que está previsto na Constituição. O Estado do Amazonas está brigando no Supremo, através do governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa também já entrou com uma ação. O deputado Atila Lins, que é o coordenador da nossa bancada do Estado do Amazonas, estava vendo toda a possibilidade para ver se a bancada teria legitimidade, ainda que representante do Estado do Amazonas, mas teria legitimidade de também entrar com uma ação no Supremo. Aqui na Assembleia, os deputados querem discutir outros assuntos que também impactam a Zona Franca de Manaus e que podem melhorar a competitividade das empresas instaladas aqui. Para o deputado estadual Serafim Correa, também existem outras formas de garantir que as empresas permaneçam no Estado. Em incentivos, ninguém ganha do Amazonas. Onde é que nós perdemos? Na energia que é ruim, na internet que é péssima, na estrada que a gente não tem, nas comunicações de modo geral, nas linhas marítimas que nós não temos a contento. Então nós perdemos nos outros itens. A lei que trata da isenção do ICMS está valendo desde o fim de maio. Hoje, muitos amazonenses saíram de casa para ver o eclipse solar. Aqui em Manaus foi possível ver apenas 21% do fenômeno. Só nos Estados Unidos, o eclipse foi visto em sua totalidade. Uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que você quer estudar do eclipse? Tudo dele. Está ansioso para ver? Uhum, estou. Gabriel veio com os amigos da universidade para observar o fenômeno raro e com direito a telescópio. A gente vai ter a oportunidade de botar filtros no telescópio que vai permitir que a gente possa enxergar o Sol, ver esse fenômeno mais perto, ver o que realmente está acontecendo. O último eclipse solar em Manaus foi visto em abril de 2005. Nesta terça-feira, 21 de agosto de 2017, o fenômeno durou 1 hora e 40 minutos. Mais de 100 pessoas foram ao observatório do Museu da Amazônia para registrar o momento histórico. O que é um eclipse? Quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados no céu, então a luz do Sol bate na Lua, volta e sombreia na Terra. O ápice do eclipse com 21,48% de visibilidade foi visto aqui no Observatório do Museu da Amazônia às 16 horas e 6 minutos desta terça-feira. Um próximo fenômeno como este só poderá ser visto aqui na capital em julho de 2019, com apenas 5% de visibilidade. Só com esses filtros utilizados em máscaras de solda é que o eclipse pode ser visto. A olhos nus, a radiação solar pode causar queimaduras graves na retina ou cegueira permanente. Suelen utilizou o filtro, viu o eclipse e ficou emocionada. Eu fiquei admirada e hoje mais uma vez vim repetir o fenômeno novamente, a vontade de ver, né? Enfim, é muito emocionante. Valeu a pena? Valeu a pena. O próximo eclipse solar com visão total aqui no Brasil está previsto para o ano de 2045 em Macapá. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.